Deixa essa boneca Tem que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda eu te adoro Menina escura como amor Sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor Ah, deixa essa boneca Passa-me um favor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda eu te adoro Menina escura como amor Sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor O nosso amor O nosso amor Um dia eu vi o meu amor sair contra o rapaz Que eu não conhecia e então sofri demais Dei meia volta, fui pra casa, não voltei mais Vi que todo o meu amor foi bom Perdi a dor do meu coração Coração Mas no dia seguinte ela então te levonou Tentando explicar aquilo que me magoou Então me disse que queria o meu perdão Que aquele rapaz era seu irmão Que só era a dona do meu coração Coração Um dia eu vi o meu amor sair contra o rapaz Que eu não conhecia e então sofri demais Dei meia volta, fui pra casa, não voltei mais Vi que todo o meu amor foi bom Perdi a dor do meu coração Coração Mas no dia seguinte ela então te levonou Tentando explicar aquilo que me magoou Então me disse que queria o meu perdão Que aquele rapaz era seu irmão Que só era a dona do meu coração 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 Eu dei o meu amor, minha emoção Você não entendeu minha paixão Eu te amo Eu tudo fiz pra ver Você feliz Mas tudo que eu lhe dei Você não quis Eu te amo O meu amor De ter você No meu caminho Eu te amo Eu vou seguir assim Sempre sozinho Mas em de ter você No meu caminho Eu te amo 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 Sem motivo Sem motivo pra viver contente Eu me apaixonei Sem perceber Toda vida Toda vida eu procurava Ter alguém pra dar o meu carinho Eu me apaixone Eu me apaixonei Sem perceber Eu me apaixonei sem perceber Eu te amo Tenho alguém que vive para mim Para sempre minha vida só terem motivo pra viver contente Eu me apaixonei sem perceber Eu me apaixonei sem perceber Tcharalá, lara, 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 lara Tcharalá, lara, 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 lara Se você precisa de alguém Se você precisa de amor É só chamar Eu aqui estarei Você vai ser feliz Quase nada eu tenho de meu Só amor, muito amor pra dar É só chamar Eu aqui estarei Você vai ser feliz Eu queria ser a brisa Beijar os olhos teus Me daria muito a tudo Sem tanto, sem adeus Sem tanto, sem adeus Se você precisa de alguém Se você precisa de amor É só chamar Eu aqui estarei Eu aqui estarei Você vai ser feliz Eu aqui estarei Eu aqui estarei Eu queria ser a brisa Beijar os olhos teus E daria amor tão puro Sem pranto, sem adeus Se você precisa de alguém Se você precisa de amor É só chamar, eu aqui estarei Você vai ser feliz 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 Feche os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e me gosta De outra menina Que tem medo de me perder Coisa linda Coisa linda Coisa que eu adoro A cotinha De tudo Eu choro Coisa linda Coisa linda Coisa linda Eu quero você Eu quero você Eu senti uma emoção Quando ouvi uma canção Falando De amor Acho que me apaixonei E confesso que nem sei Dizer o que senti Dizer o que senti Em meu coração Guardei Um grande amor E você Resombro de mim Que tanto amor lhe tem Eu não sei porquê Você fugiu de mim Quis fazer você Feliz Ninguém te quis assim Só Deus sabe o que passei Pra ter Seu carinho Seu amor Seu amor Não te quero mal Porque A vida é assim Pra que Tentar Você nasceu pra ser Como a lua lá no céu Não é De ninguém De ninguém O seu amor De ninguém Não te quero mal Porque A vida é assim Pra que Tentar Você não vai mudar Quis fazer você feliz Ei, tu Não fique assim Pois a vida Ainda é pena Esqueça De tudo Que aconteceu Amanhã será um novo dia Hey Choo, pra que chorar Por alguém que já não te ama Se o mundo agora te faz sofrer Tudo vai passar, você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mas vale viver de esperança Hey Choo, olhe pra mim Veja o dia como está lindo Esqueça de tudo o que aconteceu Amanhã será um novo dia Muita coisa vai fazer você mudar Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mas vale viver de esperança Tchau, 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 tchau Hey Choo, olhe pra mim Veja o dia como está lindo Esqueça de tudo o que aconteceu Amanhã será um novo dia Na, 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 na知道 Na, 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 na Hate-de-de-de-de-de-deact Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu pensei que não existisse tanto amor Que a vida nunca fosse assim Trazendo tanta dor pra mim Eu pensei que o amor nunca tivesse fim Mas o destino mau não quis Que eu vivesse tão feliz ontem Eu senti a paixão por um alguém Hoje vivo triste a sofrer Sem ter ninguém Eu pensei que não existisse tanto amor Que a vida nunca fosse assim Trazendo tanta dor pra mim Ontem eu senti a paixão por um alguém Hoje vivo triste a sofrer Sem ter ninguém Sem ter ninguém Eu pensei Que não existisse tanto amor Que a vida nunca fosse assim Trazendo tanta dor pra mim Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim Vem se esquece do que aconteceu Vem se esquece do que aconteceu Amanhã o sol irá renascer Surgirá no seu caminho alguém E de tudo você vai esquece do que aconteceu Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim Ninguém vai mudar o seu destino É tolice até pensar assim Mas não perca nunca a esperança A tristeza um dia vai ter fim Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim Não se lamente por ser enganada É bem melhor É bem melhor que tudo seja assim É bem melhor que tudo seja assim Você um dia não será feliz Será alguém que lhe dê só carinho E muito amor Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim Para que chorar por alguém Que fez você ficar assim Quando eu te encontrei Que fez você ficar assim Ali tão só Não pensei que fosse achar Um grande amor Um grande amor Mas você partiu Tudo destruiu E eu fiquei tão triste Sem você Sem você E eu fiquei tão triste Sem você Vivo sem motivo Ou razão Ou razão Pra viver Mas quando eu te encontrei Eu me apaixonei Quando eu te encontrei Ali tão só Não pensei que fosse achar Um grande amor Mas você partiu Tudo destruiu E eu fiquei tão triste Sem você Eu quero Teu carinho Você tem que entender Eu vivo Tão sozinho Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Você Nunca diz Se aceita o meu amor Eu quero Que você Me diga o que fazer Eu quero amar você Eu quero amar você Quando te vejo Quando te vejo Eu me sinto Feliz E o meu amor Vai aumentando Sempre mais Sempre mais Sempre mais Sempre mais Eu quero Teu carinho Você tem que entender Eu vivo Eu vivo Eu vivo Tão sozinho Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Quando te vejo Eu me sinto Feliz E o meu amor vai aumentando Sempre mais, sempre mais, sempre mais Eu quero teu carinho Você tem que entender Eu vivo tão sozinho Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você